O time do Atlético Mineiro em 2013 fez história com uma campanha absurda, comandado por Ronaldinho Gaúcho e com a massa atleticana impulsionando o time e conseguindo fazer viradas quase improváveis, o Galo conquistou aquele título. E passado mais de 10 anos depois, o time mineiro chega a mais uma fase decisiva de Libertadores, dessa vez nas semifinais encarando o poderoso River Plate. E aqui a gente já pega o controle para comandar o Galão da Massa e buscar essa Libertadores 2024. Será que a gente vai conseguir? E para ficar maneiro, meti uma formação ultra ofensiva no Galo com Paulinho, Davidson e Hulk no ataque. Ali mais atrás são o Zarate e o Gustavo Scarpa armando as jogadas para recuar um pouco e defender o time dois volantes. Meia de ligação ali o Alan Franco, volante no Otávio e um trio de zagueiros. A gente não vai jogar com lateral, é o primeiro esquema e bora ver se vai dar certo. E com esses gráficos absurdos da Arena MRV, nesse Super Pet para Pés 2021, a gente vai para dentro dos caras. Lembrando que eu já fiz vários outros vídeos jogando com o Galo, com o Botafogo, com o Flamengo, com o Corinthians. Tem vários experimentos jogando as fases finais dos principais campeonatos mundo afora. E se você está curtindo aí tudo o que você está vendo agora, adquira nesse link da descrição esse Super Pet que a gente joga. É o mais completo e imersivo para Pés 2021. É o único do mercado que possui mais de uma narração. No caso são 20 narradores brasileiros diferentes, são 16 mil faces e inacreditáveis mil estádios. Nenhum pet chega nem perto desse que a gente joga, é o Goggles Pet. E só lembrando que é o único pet do mercado também que não crasha o seu save nem na Master League, nem rumo ao Estralato. Tem muita gente comprando outros pets ali, achando que está tudo bonitinho, termina a primeira temporada e na segunda trava tudo e você não consegue dar sequência à sua série. Esse aí não tem esse problema, você adquirindo a opção do jogo mais pet se você não tiver o jogo original. Se você tiver o original, só compra a opção do pet e tem tudo nesse link, além do pet para PES 2017 e PES 2013, todos 100% atualizados. E para a galera do console, fica de boa, também tem os option files mais atualizados do Brasil, com tudo do máximo que o seu console suporta. Tanto para PES 2020 quanto PES 2021 e tem os jogos também nesse link. Qualquer dúvida me chama lá no Instagram e aqui a bola já está rolando, bora ver se esse esquema mega ofensivo do Galo vai dar certo. Vai dominando o Paulinho, cola lá no Lianco. Aí o time do Galo trabalhando essa jogada, a gente vai aos poucos estudando o sistema de defesa do River para pegar os pontos fracos deles. Já achei um aqui ó, com o Davidson, rolou no Hulk e chamou o Zaratio. Na hora do chute ali já tinha o desarme, pelo alto o Galo ganha. Bola voltando aí para o River, vai de pé em pé o barreiro lá. Chegamos juntos, o Juizão vai dar falta e para piorar o Alan Franco toma cartão amarelo. É jogador ali de contenção, tem que ficar esperto para não tomar o segundo e a gente ficar com um a menos. Aí o Acunha vai mandar essa bola para frente. Escorou ali defesa do Galo, é tranquilo mano, o Alan Franco volta no Lianco, dele para o Everson. Está sem saída aí Galo, vamos no Otávio. Já distribui, Júnior Alonso. A frente para o Zaratio, vamos tocando de pé em pé, é o time do Galo. É a massa atleticana ali na torcida. Paulinho inverte ela para o Zaratio, forcei o passe, mas sobrou no Deivinho. Vai carimba para o gol, zagueirão tirou na hora do chute. Para Galo, Igor Rabelo, Alan Franco. Toques de primeira, o Deivinho já dá uma saída ali para encostar. Tem o Gustavo Scarpa passando, bola para ele. Vamos encostar no Paulinho, Scarpa passou de novo, recebeu. E não sai para aí, escanteio. É a vez do River atacar, tentar nessa bola. O Otávio bem demais, vamos lá, galão da massa. O Scarpa já puxou aqui, o Paulinho traz ela para o meio. Inverteu ela no hook. Zaratio passando, feito louco, esperando essa bola. Recebeu, agora vem, cruzamento para o Davidson. Bareiro, passe errado, Scarpa antecipa. Alan Franco para o Paulinho, é agora Galo. Vamos Galo, contra-ataque, pode seletar o Paulinho. Disparou, ligou o modo turbo, hein? Rolou no Davidson, dominou para bater. Davidson, Davidson. É gol do Atlético. É do Galo, Davidson. E olha que a gente já fez um experimento jogando a Libertadores, só controlando o Deivinho. Dá uma ligada aí na playlist Experimentos do canal, se você não assistiu ainda. Mas vamos, saímos na frente. Tem bola no alto ali, Lianco escorando. A gente vai meter mais um ofensivo, né? Não queremos ficar só no 1x0, não. Sabemos que jogar lá no El Monumental não é fácil. E aqui o Zaratio achou espaço, ninguém marca, abriu. E o soltou o foguete na trave. Paulinho pega o rebote. O River vai se assustando, vai recuando, né? Se eles dessem o bote ali, a gente tabelava com os atacantes, metia o gol. Foram espertos, mas quase tomaram nesse chute de longe. Aí vem o Otávio. Tá difícil, vamos girando. Gustavo Scarpa. Deu no Alan Franco. Já para... Scarpa ameaçou, cara. Ainda bem que o Paulinho saiu ali para pegar essa. No Scarpa. Vamos, Scarpinha. Capricha na bola colocada. Exagerei. É a chegada do River. Santiago. Meteu essa bola. Vai que é tua, Everson. Antes do atacante. E o Galo tem pressa. O Galo sabe da importância de meter um segundo gol. O Scarpa vai escarpando. Meteu ela para o Hulk. Agora o incrível Hulk. Gol do Galo. É do Atlético. Gol dele. Gol de Hulk. Dominou, soltou. A canhotaça letal. O herói paraibano. Agora é mineiro há muito tempo. E vai destruindo o River com 2x0. E vem bola no alto. Vai que é tua, Everson. Já pega mais uma e já sai no Alan Franco. Meteu essa para o Scarpa. Muito espaço, Galo. Muito espaço. Scarpa para o Hulk. Olha a passagem do Zarathio. Vai, Zarathio. Ele foi. Recebeu. Agora rola para trás. Mandou para o Hulk. Ah, cara. Opa, se não chegou nele. Vai o River de novo, moleque. E aí o Barreiro chegou. Tentamos o bloqueio. Ele vai girando, achando espaço. Meteu essa, Everson. Sensacional. Vem de novo o Everson. Duas, três. Aí não dá, né, velho? Uma hora não dá. O River diminui aos 42 do segundo tempo. Aí tu já está ligado, né? Esse golzinho bota o time argentino de volta na disputa. Para uma vaga aí na final. E vai dar mais um ataque para o... Ah, mano. Olha o River. Raio Nath. O ex-jogador do Galo. Volta para o Acunha. Fecha ali Atlético. Cortou sequinho, mano. Igor Rabelo na bola. E manda para longe. Fim de jogo na Arena MRV. Não é aquele resultado que a gente queria. Esse golzinho no final aí. Foi um banho de água fria, mano. Mas a gente joga por um empate lá no El Monumental. E olha só essa imagem aérea. Que linda, mano. Botando o gráfico do melhor jogo de futebol da atualidade. Não tem e-futebol. Não tem IFC 25 que se compare a esse gráfico absurdo aí que vocês estão vendo. Bora lá para o combate, mano. E vamos jogar muita bola. É o Lianco. Já domina a volta. Júnior Alonso. Bora galão da massa. Alan Franco. Tapa ali no Zarate. Encostou no Paulinho. Pode até trazer essa Udeivinho. Pediu. Recebeu. Vai para a linha de fundo. Puxou o cruzamento. Tira a defesa. Voltando com eles. Com eles de novo. Alan Franco já bate esse lateral no Scarpa. Dele para o Rodrigo Bataglia. Vai voltando o lance, mano. Bruno Fux. Lianco. É o galão da massa na troca de passes. Boa bola com o Zarate. Puxou o bonde no Davidson. Adiantou para o Hulk. Ajeitou para o Scarpa. Mandou para o gol. Com desvio. E é o próprio Scarpa ali na cobrança de escanteio. Mandou fechado. O Zarate subiu. Voltou para o Paulinho. Ajeitou para chutar. Não tem espaço, né? Não dá para virar ali para chutar. Volta a jogada. E tem mais uma pancada do zagueirão ali do River. Juizão. Ah, velho. Ah, que juiz caseiro, mano. Carrinho por trás. Já praticamente sem bola. Ele vai e não dá sequer o cartão amarelo, ó. Olha lá. Brincadeira. E essa bola é com certeza com o Hulk. Vamos na caprichada, Hulk. Na braba. Na braba. Mandou ela direto para o gol. Mandamos muito forte. O Zarate já pega essa. Bota no chão para o Alan Franco. Protegeu. Tentou escapar. Foi puxado ali. Mas segundo o juiz é a jogada normal. Segue o lance para eles. Vamos marcando. Não deixa espaço. Não pensa em dar uma brecha para esses caras. O Zarate busca. Briga. Segue o lance. O juizão dá vantagem ali. A gente tinha sofrido falta. O Zarate vai escapando. Vamos inverter essa jogada aí para o Scarpa. Boa bola, cara. Aqui a gente joga e joga. Vai Hulk. Tapa no Scarpa. Bola muito atrás. Volta de novo. Paulinho. A frente para o Davidson. Tá, Belou Zarate. O Paulinho de novo botou na frente. O cara deixou a bola e foi no Paulinho, mano. Ah, está de brincadeira, juizão. Vai Davidson. Vai Davidson. Direto para o gol. E o Galo é isso aí, mano. A gente não fica retrancado. A gente vai pressionando o River. Vamos jogando melhor que eles. Bola lançada para o Davidson. O Deivinho capricha de cavadinha. Sensacional. Se a gente fizesse esse gol, mano. Se a gente fizesse esse gol, mano. O que seria do River? Um golaço do Davidson. Segue os caras vindo aí para o ataque. O trio de defesa do Galo. Já tem o Fux ali mordendo. E vamos bater para frente. Primeiro tempo já foi. E estamos melhores que eles, né? A gente está jogando mais. Se manda elenco. Segunda etapa, rapaziada. Deivinho para o Hulk. Já vai o Atlético começando pressionando. Boa bola no Scarpa. Espera o Hulk. Fintamos. Levou vantagem no lance. Bola para o Deiverson. Oh, espalma o goleiro do River. Scarpa pega de primeira. Bola bate e volta. Os caras respiram. Mas a gente já está merecendo vencer esse jogo há muito tempo, cara. Aí vem o River no contra-ataque. Tem que ficar esperto. Vou ter que sair com o Alan Franco. Vai dar ruim. Nossa, mano. Agora suei até a alma com essa bola recuada ali. Meu Deus. Vai escanteio para os caras. Zarate marcando. Bola curtinha. Pegou o Scarpa. Dá aquela escarpada, Scarpa. Nossa, que trocadilho idiota. Mas está funcionando porque não tem um filho de Deus ali do River. O Scarpa espera o Deiverson se posicionar na moral. Bate. Fugou. Ali faltou um chute forte, né? A gente teve o contra-ataque. O River está literalmente todo para o ataque. Já meteram os zagueiros lá na frente também. E aqui vem o Deivinho. Vem o Deivinho. Acabou. 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 É gol do Atlético Mineiro. Galo forte e vingador. Deiverson, camisa número 9. Ah, River Plate. Eles se mandaram para o ataque. Não tinha outra situação. Mas o Zaratio deixa o Deivinho na cara do gol. Para meter um a zero. Alan Franco. Bola para o Deiverson. Escorou no Zaratio. Olha o Hulk. Olha o Hulk. Olha o Hulk. Eu avisei antes. Eu avisei antes. O que? De cavadinha. Vai bola. Vai bola. O goleiro danado. Ah, mano. Eu avisei antes. O Hulk saiu na cara do gol. Vai o River de novo, mano. Está muito bom esse jogo para o estilo nosso de ofensividade. Os caras estão dando muita brecha, mano. Está todo mundo do River lá na frente. E aí tem o Borra dominando. Vamos tirar ali, Anco. Uma, duas. Briga na terceira. Voltou para o time argentino. Bola na área. Emendava uma bike ali. Tu está maluco. Vamos na boa, Alan Franco. Agora vai galão da massa. O Hulk ligou o modo turbo. Incrível o Hulk na batida perfeita. Vai no foguete. Ai. Defendeu? Que isso, goleiro? É agora Zaratio. Dominando o calcanharzinho. O Paulinho para o Scarpa. Botou na frente. Adiantamos demais no domínio ali. Vai acabando o jogo no El Monumental. Torcida do River em silêncio nesse momento. Só se ouve a torcida do Galo. Vamos tomando conta da Argentina. Aqui o Hulk. Tabelou. Gustavo. Quase, quase. Balão para frente. Está tranquilo, mano. Está tranquilo demais. Quatro minutos de acréscimo. O Fux ganha mais essa. O Galo pode emendar mais um golzinho ali. Seria o ápice do ápice. Traz Zaratio. O bola era para o Hulk. Os caras quebraram ele ali. Segundo o juiz. Nada. Segue o lance. E fim de papo. Vai, mano. Vai. Dois jogos. Duas vitórias. O Galo se impôs na Argentina. E calou o El Monumental. Vai que vai, mano. Estamos muito fortes para a decisão. E na decisão, se liga. Quem está forte aí também. 5 a 0 no agregado. O Botafogo tirou o Penharol. Bora lá, mano. Olha que maneiro, velho. Que maneiro. Essa decisão brasileira aí na Libertadores da América. No estádio do... El Monumental, né. O estádio da decisão desse ano. Pelo menos no momento que eu gravo. É isso que está acontecendo. Bora lá para dentro deles. Vai ser um jogaço. E o Galo está com a faca entre os dentes. Mano, a gente vai jogar para frente. Estão dizendo aí que o Botafogo é favorito. Mas o Galo aqui vai jogar no sapatinho. Não pode errar uma bola dessa, né. E aí já vem o Gregory na cobrança. Mandou ela para frente. Defesa marcando. Alan Franco recuperando. Paulinho. Bola na frente. Paulinho. Caraca, a gente perdeu duas divididas ali. E o Botafogo bota na rede. Ah, caraca, mano. Júnior Santos. Olha aí. O Paulinho dividiu duas, mano. Duas. E levou a melhor jogador do Botafogo. Aí já era. O Minas Arátio. Bota no chão ali para o Davidson. Adiantou no Paulinho. Segura o moleque. Vai para o giro. Opa, opa. Vai dar pênalti não, juizão. Cara, chute em cima. Alan Franco. Davidson. Escorou para o Hulk. Dá para pegar de primeira. Pegamos corregando. Alan Franco. Bota lá no chão. Vamos lá, Botafogo. Gustavo Scarpa. Aí para o Deivinho. Pode girar. Girou na moral. Está passando o Paulinho. É agora, é agora, é agora. Paulinho. Gol do Atlético Mineiro. Galo forte, vingador. Empata, deixa tudo igual na decisão da Libertadores. Zarátio para o Paulinho. Aquele chute letal. Puxa o contra-ataque ali o Botafogo. Carlos Alberto. Já passou como quis. Girou, mandou para o alto. Vai dormir, time. Vai dormir, time. Ah, Jefinho. 2x1. Olha essa bola, cara. Olha aí, nas costas do Bruno Fux. Não marcou. Já era. Jefinho dominando. Rolando o Júnior Santos. Eita, mas abriu a porteira agora. 3. Meu Deus. A gente tem que buscar mais um golzinho ainda no primeiro tempo, cara. 3x1. Abriu uma vantagem danada. O time está se perdendo ali na defesa. A nossa defesa está horrorosa hoje. Caraca, mano. Vai lá, time. De pé em pé. Vamos tentar. Vamos buscar mais um ataque. Que seja. Boa bola no Hulk. Hulk ganha no físico. Já deixou ali na saudade. Só no corpo. Impressionante. Mando ela para o Davidson. Vai, Davidson. Vai. E aí vem o Alain. Botafogo. Vai para o ataque. O Galo, mano. O Galo vai tomar essa bola. A gente vai correr atrás. Vamos correr atrás. Eu já estou quase botando ataque ultra ofensivo. Vamos ver essa cobrança de falta ali. Na sequência, eu acho que eu vou meter o time literalmente tudo para o ataque. Cara, 3x1 é muita diferença para a gente virar. Se não arriscar forte ali, não adianta. E o time está se perdendo porque a gente não ganha as divididas. Finalmente uma boa bola, hein. Aí vem Paulinho. Meteu o tapa. Forte demais para o Davidson, cara. Vamos mandar ataque total. E já, já vai ter alteração. Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou sacar um zagueiro. Vou tirar um zagueiro ali, sim. E vou botar o Bernard. Para a gente ter quatro atacantes. O Bernard vai lá para frente. E já vamos se mandar. Vamos lá, Bruno Fux. Bola sobrando para o Scarpa. Tem, mano, tem muita opção agora. São quatro atacantes ali do Galo. Chamou ela no hook. Ajeitou para o chute. Saiu catando o Cavaco. É muito atacante, mas a defesa do Botafogo está esperta. Vai todo mundo. Olha onde está o Fux. A gente já está com quatro atacantes, mas já tem um zagueiro lá na frente também. Sobrou só um dos três. Caraca, mano. Mas aí fica muito aberto. E tem bola aí de novo. Mais um chuveirinho. Salvou de novo, cara. Vai pegando tudo, Everson. Podemos ter o contra-ataque. Boa bola do Paulinho. Olha onde está o Júnior Alonso. Mete um três dedos. Bora. Bruno Fux. Adianta, moleque. Vai, time. Vai, time. Isso, Everson. Boa bola no hook. Hook, hook, hook. Para no hook. E não dá sequência, mano. Vai o Jefinho na cara do goleiro. Aí vai para o Brejo essa vaca. Ai, tira, tira. Não deixa bater para o gol, não. Limpou. Salvamos de novo. Segue ainda vivendo, sobrevivendo, né? A base de aparelhos do time do Galo. Ufa. Pegamos, cara. Vamos lá, mano. Vamos. A gente tem que fazer esse gol para o Júnior Alonso. Vou ter que botar mais um atacante, velho. O Júnior Alonso está indo lá na frente. Não adianta muito. Bernard, cruzamento. Vamos botar mais um atacante, velho. É isso, rapaziada. Não tem mais o que fazer. Vou sacar o Júnior Alonso ali também. O Alan Franco. O Júnior Alonso mesmo. Vamos tirar ele. E quem que a gente coloca, mano? O Alan Kardec. Eu vou botar o Vargas. Vamos encher ali de atacante. E aqui está o Scarpa na batida de escanteio. Bora, Galo. O Zaratio subiu. Olha aí. Tirou em cima da linha. Ah, veio. Cara, isso aqui é só no replay, irmão. Só no replay, ó. Cabeçada do Zaratio. Pegou na veia. E a bola desviou no zagueiro do Botafogo. Foi, foi. O goleiro. Um goleiro ia tomando uma. E o zagueiro tira em cima da linha. Meu Deus. E o Bernard domina essa. Toca no Paulinho. Vamos, time. Devolução na moral. Bernard. Nossa, Bernard. Chuta igual homem, cara. Chuta forte. Ganhou o Alan Franco. Manda no Paulinho. Capricha Paulinho. Para chutar para o gol. Tira a defesa do Atlético Mineiro. Ah, do Atlético Mineiro não. Do Botafogo. Hulk. Alan Franco. Vai, vai, Zaratio. Ganha essa. Paulinho. Para o Davidson. Para o Davidson. Pegou. Voltou ainda no galo. Paulinho. Acabou. Fim de jogo. A gente perde a final da Libertadores para o Botafogo, cara. Jogamos bem ali, mas depois do nada o time deu uma pane. Dois gols para o adversário ali. E morremos, cara. Morremos. Cinco chutes. Nosso oito deles. É isso, mano. Primeiro link na descrição para você adquirir esse Super Pet 100% atualizado para a PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo, caso você não tenha o jogo original na sua casa. Tem a opção também, mano. Só do pet, caso você tenha o jogo da versão Steam. E por aí vai. A gente lutou. A gente correu aqui. Tem outros pets aí. Tem os option files para a galera do PS4 e PS5. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram ou comenta aí embaixo. Tamo junto é nóis. E até a próxima.